O que que acontece com a indústria farmacêutica, não sei, que de uma hora pra outra um hormônio tem na farmácia, outra hora não tem mais, uma hora é 10 reais, outra hora é 200 reais. Tá, o que que aconteceu? Vamos lá, vamos explicar isso. Aqui no Brasil a legislação ela é muito falha e olha até os próprios políticos. Se aproveitando uma legislação falha, né, eu não tô falando de um ou de outro político, eu não tô falando de direita e esquerda nem partido nenhum, eu tô falando que isso é inerente à imensa maioria dos políticos, né, que encontrem falhas na lei pra benefício próprio. E a gente sabe disso, né. Haja visto as denúncias de corrupção, focatura. Então assim, as nossas leis são bastante falhas. O que que acontece? Não é difícil você montar uma distribuidora que você compre diretamente da fábrica, né, da indústria do medicamento. E aí em vez de a distribuidora mandar pra farmácia, ela entrega, tá, mediante receitas pra quem distribui no mercado paralelo. Por isso que some da farmácia, porque não consegue chegar. Ela é desviado pra essas distribuidoras. Entendeu? Entendi. Então pode ver que falta pré-verão. Sim. Que essas pessoas fazem estoque, essas distribuidoras fazem estoque muito grande pra atender a demanda, né, dessa galera que vai pagar três vezes mais... Pra comprar no mercado paralelo do que na farmácia. Então, diante disso, né, uma marca específica, uma droga específica, um medicamento específico, chamado Deposteron, subiu, né, de 50, se não me engano, menos que isso, pra 250, né. Então, quem duplicou o valor? Porra. Do nada. Assim, é lei de mercado. Eu fabrico uma coisa, eu fabrico esse copo e vendo a quanto eu quero. Quer pagar? Paga. Não quer? Azar. E a galera que tá fazendo mimimi não é o vôzinho que precisa de reposição, é os bombados que usam, né, para performance, etc, etc, tá? Então, o que eu mais ouço fazendo mimimi não é quem precisa, é quem faz uso estético da testosterona. Então, vai pagar. E... Tá? E daí, então... E quem precisa mesmo, pô, pra uma reposição ali é um pouco mais complicado. Os bombados acabam prejudicando, né? Exatamente. E aí, a gente tem que rebolar, né? Porque quando chegou a época de que eu não tinha testo injetável pra quem precisava, pra escrever. Sim. Então, eu tinha que me virar com gel, que nunca falta, né? Com gel de testosterona. Mas quem é bom no negócio consegue se virar bem. E qual que é a diferença ali, falando do... Porque a Dura testou um seu do mercado, né? O podcast é de farmacologia. É, isso aqui gosta, isso aqui gosta. Entendeu? Cara, chegou no final desse corte, ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? E aí, também,衣